Vamos fazer de conta que esse aqui é o Sol. E essa aqui é a Terra. Em volta dela existe uma fenacamada chamada atmosfera, feita de vários gases. Esses gases guardam uma parte do calor que vem do Sol e ajudam a manter a Terra aquecida. Chamamos isso de efeito estufa. Sem ele, a temperatura média no planeta seria de 18 graus negativos. Nas últimas décadas, o nosso modo de vida tem gerado uma crescente onda de consumo. O consumo aumenta a demanda por energia, que aumenta a exploração dos recursos naturais e as emissões de CO2 na atmosfera, intensificando o efeito estufa. No ritmo em que estamos, a temperatura média da Terra pode aumentar em 2 graus Celsius, segundo as previsões mais otimistas. Parece pouco, não é? Pois 2 graus são os suficientes para alterar o equilíbrio entre as estações. Mas isso ainda é a previsão do tempo. E a nossa tique de hoje pode ajudar a melhorar o clima de amanhã. E a nossa tique de hoje pode ajudar a ter de desenvolver o planeta. Mas também a nossa tique de hoje pode ajudar a titar e ajudar a ter que ir de estáagem ao meio da terra. Para o clima de amanhã. Até a próxima. Aqui também pelo clima de amanhã. E laughs no pain Whoa shalt! Tenta! Tenta! Vai em years de chegada! Tenta! 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 Obrigado.